E fazer as coisas acontecerem. E fazer as coisas acontecendo. Ouça-me nesta peça de amor. Dá-me perseverança, paciência, divinidade e amor ao próximo. Para que o meu espectador possa me suportar com paciência. Por favor. Agora é o seguinte. Foi pensando na alma do circo. Se nós vamos fazer uma pequena dinâmica para mostrar para vocês como os atores às vezes estudam o outro. Que nós vamos fazer o seguinte. Eu pensei muito no palhaço. E o palhaço é a alma do circo, certo? Então vamos fazer uma grande roda, por favor. Isso. Agora com o bumbum. Isso. Com os joelhos. Aí. Agora vamos formar uma grande roda de novo. Paz, luz. Vamos lá. Feliz dia do circo e do diálogo. Quando eu falar pulando de um pé só, vocês começam. E não para não. Pulando de um pé só. Uhul. Isso. Agora pulando de um pé só. E batendo palmas. É o palhaço. Isso. Agora vai ganhar quem fizer o movimento mais engraçado de um palhaço. Ou seja, como é que os palhaços andam? Susticinho. De novo. Pulando de um pé só. Batendo palmas. Tudo junto. Mexendo a cabeça. Mexendo o quadril. Vamos botar. Vamos botar. Aê. De uma maneira. Como todos os palhaços fazem. Bem desconjuntados, hein? Como todos eles fazem. Vamos começar? Vai a mão. Minha aluna de teado pode demonstrar, por favor? Segue a mãozinha dela. Vai lá. Isso. Vai, Nili. Isso. Bem baixo. Começou. Segue a mão. Esplora pra estar de espaço. Isso. Esplora pra estar de movimento. Isso. Sai do cantinho. Volta a cara. Esplora os movimentos do seu companheiro. Trocou de mão. Trocou de mão. Isso. Isso. Vai criando. Tira o todo mundo aí. Feliz dia, Edu. Feliz dia, Edu. Palmas pra vocês. Somos quem quer o ensino que aprenda a vida. Somos quem não quer a tecnologia da doença, mas a arte da saúde. Somos quem não quer cultura popular domesticada. Somos quem quer rádios livres, televisões livres, ouvintes livres. Somos quem quer nuclear nossas energias. Para não mais precisar da energia nuclear. Somos quem não quer ser exportador de morte feito aço de canhão. da doença. Ainda aqui. Somos quem quer tutel跟你 sociais. Somos quem, né? Somos quem a pessoa não queribermes, ou não queroutinha. Ainda não quer ter120 senhão. São uma coisa que a outra personagem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL